Fala galera Olha o que que eu vi ai Fiotinho de jacaré Sabe o engraçado Que ele é bem pequenininho Mas não corre não Ele ta de olho em mim O bicho é trevido Tamanho Tamanho desse Vai eu andando ai Olha ele ta no meio da rua É o mesmo guento pelo ai Olha você ver Eu lá vou girando Ele lá vai girando De olho em mim Só falta um iniminho Nem tamanho isso tem Esse iniminho outro aqui Vamos ver Olha lá eu vou girar Olha você ver Não corre não Ele ta de olho em mim Olha o tamanho meu O tamanho seu treino Oh Ah não sou o maior que eu sei Você não pode me encarar não Oh O bicho é bravo Bicho invalente Olha o bicho Ele ta no meio da rua Ele ta longe da água Agora mesmo eu guento o pé Lendo aqui Ó Correr não corre não Lá vai eu girando Ele vai girar acompanhando Olha como é que o bicho é valente Olha o bicho é bravo O bicho é bravo Corre seu Rápido a fora Eu sou o maior que eu sei Na verdade eu estou com medo do bicho Olha eu estou de bota Tem que ser que esse bicho vai me morder Olha o maluco que o bicho está fazendo Olha o bicho é bravo Olha o bicho é bravo Olha o bicho é bravo